Os anjos são seres espirituais que despertam muito interesse e curiosidade nas pessoas, sejam elas cristãs ou não. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar tudo o que a Bíblia diz sobre os anjos. Quando Deus os criou, qual é a função de cada um deles no reino de Deus? Será que os anjos têm poder para interferir em nossas vidas? Será que você tem um anjo da guarda só seu? Vou começar a responder estas e outras perguntas sobre esses seres celestiais a partir de agora. Mas antes disso, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para receber as notificações do YouTube no seu celular. Então vamos começar! Os anjos, que são mencionados dezenas de vezes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, foram criados por Deus para proclamar a sua glória e o seu poder. Certa vez, o profeta Isaías teve uma visão do céu, onde Deus era exaltado pelos anjos. Veja o que está escrito. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam, e proclamavam uns aos outros, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia de sua glória. A Bíblia também diz que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que vão herdar a salvação. Os anjos são servos de Deus e interferem, sim, nos assuntos humanos, mas nós não sabemos ao certo como isso acontece. Os anjos são muito mais fortes e poderosos do que as pessoas. Além disso, eles são muito mais inteligentes do que nós e podem viajar numa velocidade tão grande que não conseguimos nem imaginar. Porém, isso não quer dizer que eles saibam de todas as coisas a respeito de Deus e do seu reino. Os anjos moram no céu e podem ver a Deus. No passado, alguns deles vieram à terra para fazer tarefas dadas pelo Senhor, como, por exemplo, lutar contra Satanás para não permitir que ele ficasse com o corpo de Moisés. Eles também vieram acompanhar o Senhor quando ele desceu para avisar Abraão de que sua esposa Sara teria um filho. Vieram também comunicar Maria de que ela daria a luz ao Messias. E confortaram as mulheres, dizendo a elas que Jesus havia ressuscitado quando viram o túmulo do seu mestre aberto e vazio. Além disso, o apóstolo Paulo deixa claro que anjos vieram à terra como homens, sem que as pessoas soubessem quem eles eram de verdade. Ele disse, Seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que o estivessem sofrendo no corpo. E você pode estar se perguntando se esses seres foram criados antes ou depois do homem. E a resposta pode ser encontrada no livro de Jó, capítulo 38, versículo 7, onde o próprio Deus disse a Jó que os anjos se alegravam muito enquanto ele fazia o mundo. Ou seja, eles foram criados antes mesmo de Deus dizer que haja luz. Uma coisa interessante a se falar sobre os anjos é que eles não se casam e nem se reproduzem, ou seja, eles foram criados de uma única vez. E a Bíblia também diz que eles são seres imortais, exceto aqueles que se rebelaram contra o Senhor juntamente com Satanás e foram expulsos do céu. Estes sofrerão com a ira divina, assim que Jesus voltar e derrotar o diabo. Dos milhões de anjos existentes no céu, apenas os nomes de dois deles são mencionados na Bíblia, o do arcanjo Miguel e do Gabriel. Outros nomes de anjos até são mencionados em livros apócrifos, ou seja, que não foram inspirados por Deus, então podemos afirmar com convicção que a Bíblia não fala nada sobre esses outros seres. Outra dúvida muito comum é sobre o relacionamento dos anjos com as pessoas. E a verdade é que eles se preocupam, sim, com os filhos de Deus e desejam que coisas boas aconteçam com os seres humanos aqui na Terra. Tanto é que o próprio Jesus disse em Lucas capítulo 15, que há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E mais do que se preocuparem, os anjos ajudam as pessoas quando o Senhor os ordena a fazer isso. Veja alguns exemplos. Antes de destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, Deus mandou dois anjos para ajudar Ló e sua família a fugir de lá. Muito tempo depois, o rei Dário condenou o profeta Daniel a ser comido por leões, mas isso não aconteceu porque o Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Outro exemplo foi do apóstolo Pedro. Ele estava preso e Deus enviou um anjo para libertá-lo. E o próprio Jesus foi ajudado pelos anjos enquanto esteve aqui na Terra. Uma das vezes foi quando, logo depois que ele passou pelos 40 dias de jejum no deserto, após resistir aos ataques de Satanás, Cristo recebeu comida das mãos dos anjos do Senhor. E em outra ocasião, a Bíblia conta que um anjo veio e o fortaleceu quando o Filho de Deus estava prestes a morrer na cruz. Além disso, vemos em diversas passagens bíblicas que os anjos trabalham para que as coisas ocorram bem em nossas vidas. Mas isso não significa que eles podem governar as nossas vidas, muito menos receber qualquer tipo de adoração e oração da nossa parte. E isso também não quer dizer que cada um de nós tenha um anjo da guarda à nossa disposição 24 horas por dia. Algumas religiões usam uma fala de Jesus que está em Mateus 18 para defender essa proteção exclusiva. Porém, isso não é verdade. Vamos ver o que está escrito. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. Ao declarar isso, Jesus simplesmente estava expressando o cuidado de Deus por seu povo através dos anjos. É como se ele estivesse explicando que os anjos estão prontos para agir em benefício do seu povo, caso seja necessário. Assim, a ideia de um anjo da guarda para cada crente não tem base bíblica. Em vez disso, a Escritura afirma uma verdade mais preciosa. O cuidado de um cristão não é a tarefa de apenas um anjo, mas de todo o exército angelical. E por falar em quantidade de anjos, a Bíblia mostra que existem, pelo menos, quatro classes diferentes de anjos. O arcanjo, os serafins, os querubins e os seres viventes. Vamos ver o que as Escrituras Sagradas falam sobre cada uma dessas classes. O único arcanjo mencionado na Bíblia é Miguel. As passagens sobre ele demonstram que ele é uma espécie de líder dos outros anjos, sendo mais poderoso e com maior autoridade. Foi ele quem lutou com o diabo quando o inimigo queria o corpo de Moisés e é ele que vai liderar o exército de anjos na batalha contra o dragão, descrita em Apocalipse capítulo 12. 2. Serafins. Os serafins fazem parte de uma classe de anjos com uma posição muito importante no céu. Conforme vimos em Isaías capítulo 6, eles têm grandes responsabilidades e ficam próximos ao trono de Deus. 3. Querubins. Os querubins também têm autoridade. Eles trabalham diretamente para Deus, cumprindo tarefas especiais. Eles ficam perto do trono de Deus, prontos para fazer qualquer coisa que Deus mande. 4. Seres viventes. Os seres viventes são outras espécies de seres celestiais que ficam ao redor do trono de Deus. Eles são parecidos com um leão, um boi, um homem e uma águia. São muito poderosos e adoram a Deus dia e noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Mas a Bíblia é muito clara ao dizer que também existem anjos maus, que se transformaram em verdadeiros soldados de Satanás, cujo principal objetivo é roubar, matar e destruir a vida das pessoas em todo o mundo. Mas como será que eles surgiram? Quem os criou? Assim como Miguel, Lúcifer, cujo nome significa Estrela da Manhã, era um anjo muito poderoso, criado por Deus. Porém, ele quis tomar o trono do Senhor e, como resultado, foi expulso da presença do Pai. Veja o que Deus disse a ele através do profeta Isaías. . Como você caiu dos céus, ó Estrela da Manhã, Filho da Alvorada! Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, Subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no Monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. E junto com Lúcifer, um terço dos anjos que também haviam se rebelado contra o Senhor, caíram do céu e se tornaram seres demoníacos que passaram séculos perturbando a terra, e continuarão a fazer isso até que sejam destruídos por Jesus no fim dos tempos. Eu sou o pastor Antonio Junior e se você gostou dessa mensagem, inscreva-se aqui no meu canal e compartilhe com seus amigos. Deus te abençoe.